Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriela do Great Place to Work, eu sou Customer Success e eu vim aqui para a gente ter um papo muito importante. Como utilizar os resultados da pesquisa de clima? Após a realização da pesquisa de clima, você terá dados e informações variados sobre a sua empresa, sendo ela certificada pelo GPTW ou não. Compreender esses dados ajuda a gente a entender quais são os pontos positivos e os pontos de melhoria da empresa. Dessa forma, a sua empresa vai conseguir celebrar as vitórias e elaborar um plano de ação para melhorar a experiência do colaborador. O primeiro passo é avaliar o engajamento das pessoas na pesquisa. A participação delas representa o quanto elas querem se sentir ouvidas e o quanto elas confiam de que os resultados vão impactar no dia a dia delas. Quando as pessoas colaboradoras não respondem à pesquisa, temos um problema de amostragem. Como uma curiosidade, para a empresa conseguir a certificação do GPTW, ela tem que atingir três pontos fundamentais. O primeiro é conseguir uma amostragem mínima que varia de acordo do tamanho da empresa. O segundo é ter conseguido uma favorabilidade acima de 70%. E o último é ter preenchido o questionário de certificação lá no Connect. Mas, Gabi, o que é o índice de favorabilidade? Calma, a gente vai chegar lá. O índice de favorabilidade, ele representa o quanto de respostas positivas teve uma afirmativa da pesquisa. Então, por exemplo, se uma afirmativa teve 80% de favorabilidade, significa que a cada 10 colaboradores, 8 deram uma nota positiva para aquela afirmativa. Os resultados por dimensão consideram os pilares do GPTW. Credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. Essas dimensões compõem uma cultura de confiança. As afirmativas da pesquisa consideram essas dimensões para calcular uma taxa de confiabilidade para a sua empresa. Uma cultura de confiança é aquela que as pessoas confiam na liderança, gostam das pessoas com quem trabalham e têm orgulho do que fazem. E é aqui que vem a liga, pessoal. A pesquisa do GPTW tem 63 afirmativas e 5 dimensões. Cada afirmativa tem um índice de favorabilidade diferente. E assim a gente consegue criar um índice de favorabilidade para cada uma das 5 dimensões. O desempenho da empresa em favorabilidade em cada uma das dimensões mostra como os colaboradores se sentem sobre cada assunto. Os próximos dados são sobre as afirmativas. Primeiro, a gente conhece quais são as nossas principais fortalezas. Ou seja, nossos principais motivos de comemoração. Aquelas que tiveram as melhores notas para a gente na pesquisa de clima e aí sim, os melhores índices de favorabilidade. Em seguida, temos as 4 afirmativas que tiveram as menores notas. São pontos de atenção e importantes dados para refletirmos e elaborarmos planos de ação e potenciais melhorias. Compreender os dados da pesquisa GPTW é fundamental para a gente tornar o ambiente de trabalho cada vez mais seguro e positivo. Ah, e vale lembrar que a aplicação da pesquisa de clima é uma etapa obrigatória para a certificação como um great place to work. E é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E até o próximo GPTW Responde!